A cada três horas, uma pessoa é roubada nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. E nessa corrida contra o relógio, há um outro tipo de crime que é ainda mais rápido, o furto. A cada 16 minutos, uma pessoa é furtada na região. Emily ainda não superou o trauma causado por um assalto à mão armada, que sofreu quando voltava do trabalho para casa. Um grande susto que ela chegou a pensar que era apenas uma brincadeira. Achei que era algum conhecido que estava vindo naquela hora, já estava nervosa porque tinha torcido o pé. Uma hora da manhã vindo do serviço, eu e uma amiga com a bolsa com dois mil reais cada uma. E a gente sentada na calçada quando o indivíduo chegou com a moto e falou, passa o celular. O bandido armado fugiu de moto. Ele levou os celulares dela e de uma amiga e deixou para trás duas vítimas marcadas pela insegurança. Hoje em dia eu tenho medo de sair na rua, eu não saio sozinha, principalmente no centro, quando vou até pagar as contas, eu tenho que ir com o meu esposo junto, porque hoje não dá para confiar. A cada três horas, pelo menos uma pessoa é vítima de roubo nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. São assaltos a residências, roubos de carros, bolsas, carteiras e celulares. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a março deste ano, 753 roubos foram registrados nessas regiões. No mapa da apropriação dos bens alheios, os números são os seguintes. Na região de Araçatuba, foram registrados 235 roubos. Na região de Rio Preto, o acumulado no primeiro trimestre do ano é quase o dobro, 403. E na região de Prudente, foram 115 roubos. E nessa corrida contra o relógio, há um outro tipo de crime que é ainda mais rápido, o furto. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nos três primeiros meses deste ano, foram registrados 8.015 furtos, somando as regiões de Araçatuba com 1.983 furtos. São José do Rio Preto, que registrou 3.769 furtos. E Presidente Prudente, com 2.262 furtos. Isso significa que um cidadão é furtado a cada 16 minutos. Em Araçatuba, a Polícia Civil garante que todos os casos mais graves são resolvidos. O roubo mais grave que existe é o roubo seguido de morte, chamado também de latrocínio. Esse, nós estamos com 100% de esclarecimento nos últimos 15 anos. Todos os latrocínios nos últimos 15 anos foram esclarecidos. O delegado explica que os indicadores de criminalidade fornecidos pela Secretaria de Segurança são importantes para planejar ações de combate aos furtos e roubos na região. Os dados também são utilizados pela Polícia Militar, que realiza um trabalho de prevenção para combater esses tipos de crimes. Nós discutimos os números com a Polícia Civil e a gente usa essas informações para combater o crime. E você viu que a gente está obtendo resultado. Há mais de um ano, ou seja, há quatro trimestres, que nós conseguimos atingir todas as metas que o governo estabelece.